Música Chegamos filho, prepare-se, aqui você vai descobrir um lugar importante, uma casa que representa o povo. Vai conhecer o templo das leis e da cidadania. E eu quero lhe dizer uma coisa filho, uma lei não é uma lei sem você, uma lei é o amanhã. O mundo é uma invenção sua, você dá sentido a ele, você faz o futuro acontecer. Vâncio, sabe que lugar esse é o lugar das transformações. Assembleia de Santa Catarina, 175 anos construindo o futuro. Vâncio, sabe que lugar esse é o lugar das transformações. Vâncio, sabe que lugar esse é o lugar das transformações. Obrigado.